Vamos encher o Robotron 64 de dicas. A primeira é para 50 vidas. Escolha setup e aperte. Para cima, para cima, para baixo, para baixo, esquerda e direita, esquerda e direita. Se esquerda, se direita. Se esquerda, se direita. Com essa dica, você fica com 50 vidas. Como se fosse necessário, né? Estão vendo ali, 49 do lado da cabecinha. Agora, a dica para lança-chamas. Durante o jogo, aperte. Para baixo, direita. Para baixo, direita. C, direita. Estão vendo a arma? É um lança-chamas. A próxima dica é para tiros em três direções. Durante o jogo, aperte. Direita, direita. C, direita. Próxima dica. É para o jogo ficar no Line Mode, também conhecido como modo Game Boy. Na opção Setup, faça a sequência. Para cima, para baixo, direita. C, esquerda. Para baixo, para cima. Esquerda, C, direita. Para cima, para baixo. Essas combinações têm um certo padrão, né? Olha aí como é que ficou o jogo agora. Estranhíssimo. Agora, a dica é para seleção de fases. Em Setup, faça. Para baixo, para cima. C, esquerda. Para baixo, C, esquerda. C, direita. Para baixo, C, direita. Pegaram uma sequência? Então, agora é só escolher a fase. Agora, para jogar com escudo. Durante o jogo, faça. Para baixo, esquerda. C, direita, duas vezes. Não percam a conta. São muitas dicas, mas elas são boas para esse game. A próxima dica é para jogar spray. Durante o jogo, faça. Para cima, para baixo. C, direita. C, esquerda. Sua arma vira um spray verde. E, finalmente, para aumentar a velocidade, duas vezes para esquerda, duas vezes para direita. C, direita. E o Robotron fica ainda mais alucinante.